Tudo bem com vocês? Oi gente! E aí galera do canal vamos lá para mais vídeos aqui no canal Mavis! Vídeo de Javi! Vamos pra pessoa gravar mais um vídeo da PK-XD! PK-XD Pro vamos lá pelas nossas missões diárias né Mavis? É! O nosso... o pau! Tá ocupado, tá no máximo ele Mavis? Não! está esperando a sofia pessoal para a gente gravar junto com a maybe só que travou né mas foi muito topo o vídeo de ontem do brux foi muito bacana gostei demais pessoal vocês gostaram pessoal tchau tchau pessoal gente não esqueçam de deixar um super like super like super inscrição comentário de nossos vídeos e compartilha nossos vídeos e não está trabalhando agora a paixão até se entrar na opção de adicionar amigo vai travar e vai a gente esperando muito já vai matou piona tem que comprar uma roupa mais diferente uma vizinha bora lá vamos lá para começar com que começar com que eu vou ver as caixas aqui vai lá ver as caixas a cara do miguel essa é minha caixa é verdade ele miguel pessoal ó tudo é para comprar caraca pessoal novecentas dinos e maves ainda dá para upar o nosso uau uau então vai lá pegar outro tá mas vou pegar outro não dá de upar isso não tá mais de upar pega o outro gente o arizema tá bem aí a minha visão tava no salão pessoal a minha visão tá muito linda olha aqui ó o javalito pode upar o javali não dá não deu pra ele ele já tá no máximo não pois é o pai faltou dois níveis ainda para ele o javas vamos lá já vai se você é o pardo é bom que eu acho que ele não quer fazer xixi não quer tomar banho também não quer ele é um porco ele é o nosso animalzinho javas 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 vamos lá meu Deus quer começar pelo que que você quer fazer o que eu não sei então vamos lá vai jogar um joguinho ali o javas olha o javas olha o javas tem que ser trabalho tão bom olha o celular o que que quer comprar né maves será que dá aperta aí para ver não cabe não tem que comprar para ver de verdade é para alugar vendo vídeo mas só que só é para andar no carro né maves é né então bora andar no carro e andar no carro aí vai parar o vídeo e a gente anda no carro aí pessoal voltamos que eu tava vendo vídeo para alugar o carro humm só é bonito né maves olha pessoal o homem pega uma super velocidade o carro do flores eita meu deus foi aquele voa maves olha aí a super velocidade aqui ó pai assim ó aqui ó pai ó o casamento do meu vizinho passa aí maves lá o que que vai jogar o que que é que você pôr botão o que vai dormir depois na gente Não vá pra luz, Mavis Tá bom Vai lá fazer uma missãozinha lá Mudou ele A gente vai finalizar Gente, mudou A gente vai finalizar Eu tiro? É, tá aí Tava mudado? Tava mudado Eu acho que é porque tu Eu usei a casa desse mal Tu coisou, Mavis Tu caiu no abismo Essa é uma casa de quem é essa casa? É uma casa É uma casa Muito engraçada Que casa bonita É uma festa Vou dançar Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Vai lá, vai lá, vai lá, pessoal Olha Tem que upar os arras Mudou Olha, a Sofia tá no mesmo mapa que nós A gente não atualizou não, né? Não Tá no mesmo mapa que nós, Sofia? Não, porque vocês não colocaram Não tem que adicionar Depois pra gente jogar junto Ué, mas a gente não atualizou A gente vai ter que ver A gente tem que ver se a gente vai substituir Pkxd, né? Que o pessoal nem Nem Não tem nem muita coisa pra gente fazer, pessoal É porque eu abaixei Me dá tarona, mana O caso é, pessoal Porque Tem só Tem só A gente entrega pizza, né, Mavis? Yes Aí vai lá Nossa, dava de pegar tarona, pai Aquela coisa igual os tobogás Olha Mamu E o outro lá de igual coisa Vai lá fazer uma Já pode vir nesse Ah, então vai lá, Mavis Já pode vir Vamos Tchau, mano Tchau Obrigada pela viagem Obrigada pela tarona Mas não quero mais, não Não quero mais, não Manuzinha veio do salão Belíssimo, pessoal Cabelo liso O cabelo dela é muito liso Mais liso que o liso Mais liso Igual vestido Uh Não, é pra gente matar Lijona Hum Ah, tem que atualizar, hein, Mavis? Tem Mas, olha, Mavis Então tá, pessoal Deixa eu parar aqui Pra gente atualizar o jogo Tá T Tá, voltão, pessoal Atualizamos 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 O jogo Os moffins Os moffins Pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha nossos vídeos Deixa o like Marca o sininho Deixa o like Se inscreva no canal Deixa o like Opa, agora sim, pessoal Naquela hora Naquela hora não tinha Não tinha nada ali Agora tava Tava em manutenção Tava em manutenção Parece a Tava consertando Tava em manutenção Ai, Mavis Será que vai ter gente aí Ou é só Mavis? Eu sei que você tá trabalhando Porque eu tava com muita coisa Mavis Ai, cara, o servidor da Mavis Tem muita gente nesse carro Olha a Manuela, Mavis Manuela Viu que tem a Manuela ali? Não Eu vou mostrar no vídeo Uh Eu tô indo Não é mesmo? Vai, Mavis Vai, Mavis Vai, Mavis Vai, Mavis Tem um Tem um cara super rápido, Mavis Eu vou tentar super rápido Que roubão A Sara Que roubo Tem um aí Cuidado aí, Mavis Sai por aí Cuidado Ai Ai, bugou Bugou, Mavis Pelo menos ela se resfrescou Cuidado Pega, Mavis Pega, pega Pega, pega Pega Onde eu tô piando, mãe? A pessoa só com piando Sobe, sobe, sobe Cami, Mavis Ai, gente, eu não gosto Teto Gente A gente tem que juntar um dinheiro Pra comprar nossa roupa A gente vai ficar muito rápido, né, Mavis? Nossa, o do sapo tá caindo, Mavis O que que tem? Javarim Vai analisar Vai dar força aí pra gente Já, vai Corrine Calma, tu vai ser Quarto Quinto, quer dizer Show Coleta 300 coisas Top Onde tu foi? Onde tu foi? Nono Tu foi em nono Nono, Mavis Tá, vamos lá Tá, tá bom Melhor de 100 Vamos lá, entrega Nossa, pique Sozinha Só aparentemente Pessoal, mãe A gente tá de folga, né, Mavis? É isso Manhã domingão Dia de ficar de boa na canoa Ó, gente Lá do no sábado Acabou a internet Né? Ah, foi, pessoal Nossa internet foi pro saco hoje Voltou 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 agora Agora é de tarde Uuuu Se bota, eu tava arrumando o meu tabelo Mais recompensa, Mavis Se bota, eu tava arrumando o meu tabelo Ah, Mavis Tem que comprar um animalzinho Vai lá Comprar um animalzinho Mas já É Contou o animalzinho E vai entregar piso Que a gente vai finalizar o super vídeo Tá, mas eu vou nesse portal aqui O que tem no portal? Será? Ah, a gente entrou no mapa A gente entrou no mapa dos Smurfs Será? É Smurfs, tô Será que é o mundo do Mavis? Mundo de Smurfs É o mundo dos Smurfs É o mundo dos Smurfs Que bonito Que bonito é É A mevizoca Mevizinha de amor Eu não sei o que é pra fazer isso Que lindo Top, né Mavis? Eu amei Ai ai, eu começo É uma corrida Eita bundada Está travando, pessoal Porque é um mundo dentro do outro mundo Pode pegar um robô Pode pegar um robô Olha aí, pessoal Top É uma super aventura Tem que cobrar de verdade Não Vai lá, dá uma volta aí A gente finaliza no robô Vou pegar a pizza Vou pegar o pé, usar o robô Uma amizinha vai na porra Luta de Megazord No PKXD Vai, mãe Olha aí, o PKXD é Sofia Cadê? Olha aí, Sofia Sofia Olha lá, pega o robô Esse daqui? Não, o que está ali Para ver o vídeo Não vai pegar o robô? Pega o robô ali do lado Aquele lá Para te ver o vídeo Isso, menino Mas tem que ajudar Pois é, Lula Viu o vídeo? Para aí Maneiro Aí, pessoal Olha o meu pet Cadê o pet? Olha o meu pet Olha onde está o pet, pessoal Ele fica aí Vai lá, dá uma volta aí Vou dar uma volta Olha Top Eu queria atirar mais Pula aí nos prédios Igual o King Kong Se fosse na vida real Ia ser muito forte Vai, mãe Pula aí nos prédios Bacaíbes Olha, dá de pular de todos aqui Para onde? Olha aí, pessoal Nosso super robôzão Top Vai Será que ele tem um pet? Quero ver o pet dele Não vai ver o pet dele Ele não tem pet A gente só consegue pular Pensar que a gente vai poder Voar, né? Brigar um cão Meu Deus Meu Deus Olha a minha vizinha Que está fazendo Reforma Reforma aí na grama O pessoal está pegando as árvores para plantar É outro lugar, né, Mavis? Olha, dá para ir Quebrando lá Tem que ver se consegue quebrar O lado da torre aí É o lado da torre Não dá para voar Ah, você quebrou o prédio, Mavis O que que tem? Não é meu Não é ocupado Não é ocupado Será que dá para quebrar tudo? Não sei Tenta ver se tu consegue pular Bora finalizar o vídeo lá no... Bora finalizar o vídeo lá em cima do prédio mais alto Vai no prédio mais alto aí No prédio mais alto é esse? Não vai A gente tem que tentar aí, né? Vai lá, minha vizinha Ah, minha vizinha saiu, pessoal Ah, não Poxa, eu queria finalizar o vídeo lá no... Lá em cima do prédio, pessoal Então vai lá em cima do... Mas foi legal Vamos finalizar o vídeo aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Gostou, deixe o like Se você chegou no canal A gente não conseguiu O pão... O javaspo level 4 É, não é mais Vamos recolher as coisas aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like Se você chegou no canal Segue no coin, tiktok Compartilhe nossos vídeos Marque o sininho E deixe aquele super, mega comentário Vai nos ajudar muito, né, Mavis? Sim Pessoal, essas pequenas ações Fazer o que? O YouTube O YouTube O YouTube Nos indique Para mais pessoas Entendeu? Sim Então... Ó, Mavis, tem um prevenção aqui Coleta Olha, Mavis, sim Olha, que fosse 100, pessoal Já ia comprar, ó O coitado Então, respeite o papai e mamãe Que o Criador abençoe todos vocês Tchau